A Copa Sudoeste de Taekwondo, realizada em Vitorino neste final de semana, mostrou a força do esporte na região, que cresce em número de praticantes em todas as faixas etárias. O mestre Rafael Sares, da comissão organizadora, destacou que o campeonato foi um recorde de participação de atletas e público. Eu sempre falo que o Taekwondo é uma ferramenta no desenvolvimento dessas crianças, dessas adolescentes, até o próprio adulto, na parte do autocontrole, do respeito, a disciplina, a ansiedade, temos vários fatores. E as famílias estão aqui prestigiando o evento, acompanhando seus filhos, então número recorde de atletas e com certeza o ginásio está cheio com os familiares, muito importante também. O presidente da Federação Paranaense do Taekwondo, Ricardo Zimmer, lembrou os princípios do esporte que cresce no Paraná e que possui um dos melhores níveis técnicos do Brasil. Nós do Taekwondo e todas as artes marciais prezam bastante a disciplina, né? Nós temos os princípios do Taekwondo que são cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável, que mostra com que esses atletas aí não são só atletas, mas são praticantes e gostam muito do que fazem, né? Até os pais incentivam bastante por causa disso, por causa de ser um esporte que ensina na disciplina. A Copa Sudoeste abre o Circuito Paranaense do Campeonato Estadual 2023. Essa é a primeira regional nossa, né? Nós temos quatro regionais. Está sendo realizada aqui em Vitorino a Copa Sudoeste do Taekwondo com mais de 350 atletas e mostra muito a força do Sudoeste. O esporte une a família para torcer principalmente pelas crianças que participam. O ginásio de Vitorino ficou pequeno para o público que lotou as dependências para a torcida. Eu sempre ajudo, sempre eu gosto de estar junto com esse pessoal. Para mim é um orgulho de estar, em nome de todos esses pessoal que estão aqui, os pais, os avós, as mães que estão aqui incentivando seus filhos, como você bem vê. É uma alegria muito imensa. Estamos muito emocionadas, né? É a primeira vez que meu neto vem para um campeonato e ele tem apenas oito anos. Está feliz da vida, está começando agora. Feliz mesmo. Como vó coruja, eu estou vibrando.